Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está buscando um chá para aliviar a tosse e aquele catarro preso no peito? Então fique comigo e veja a receita de hoje. Para duas xícaras de chá você vai precisar de meia cebola roxa 2 dentes de alho e meio limão Agora em uma panela coloque para ferver 250 ml de água Então acrescente o alho picado e a cebola picada E deixe ferver por uns 2 minutos aproximadamente Agora coloque em uma teneira E acrescente o suco de limão E para potencializar ainda mais esse chá vou colocar meia colherinha de açafrão da terra E mais ou menos uma colher de sobremesa de mel Misture bem Recomendo tomar toda noite antes de dormir Até que alivie a tosse e respectore o catarro do peito Espero que você tenha gostado de mais essa receita Deixe seu like Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau